Quem é o mais novo vovô da área? Quem é? Você? Eu não. Não me assuste. Haja coração, meu povo. Vovô coruja. Quem sabe é que quer me matar. Sabrina tá de brincadeira comigo. Aguenta aí, gente. Não é o Henrique Chaves, não. Vem pra cá. Olha, esse famoso não tá se aguentando de tanta alegria com essa novidade e resolveu falar nas redes sociais. Olha aí. Aos 47 anos, o ex-nadador olímpico Fernando Scherer, o Xuxa, está nas alturas com a notícia de que será avô pela primeira vez. A filha mais velha, Isabela Scherer, de 26 anos, anunciou estar grávida do primeiro filho com o modelo Rodrigo Calazans. Xuxa disse que não vê a hora de segurar a netinha ou o netinho no colo. Está animado vendo a família crescer. Aliás, a filha caçula dele, Brenda, de 8 anos, agora foi promovida. A titia. Aí, felicidades à família toda e ao vovô. Aos 47 anos. Que legal. Maravilha.